Não há nada ainda feito em termos de campainha do meio ambiente com este conceito. Então, este é um conceito de vida. A nossa experiência, se formos a falar da questão do género, é que somos muito melhor-sucedidos com crianças e com raparigas. Nós definimos como prioridade, para este mandato de 2019-2023, a criação de uma agenda cultural. A Criatec nos aproximou das empresas para a gente poder expor lá as nossas ideias, as nossas opiniões, aquilo que é o nosso trabalho. Em relação à proposta que trago, a minha expectativa é muito grande. Primeiro, porque logo do princípio, esta edição do Criatec Academy, ela traz uma abordagem diferente. Um dos problemas que nós temos na Câmara do Comércio, é de facto a promoção da nossa imagem. Ela existe, mas ela não é conhecida, não é? Ela desenvolve uma série de produtos que não são conhecidos. Então, o que nós queremos é alterar este cenário. Queremos que aquela seja conhecida dentro e fora do país. Nós oferecemos resoluções 360 graus, que é fotografia, design, vídeo e online. Eu fiquei com uma impressão muito positiva. Achei que são empresas que, de facto, podem trazer as soluções que a Câmara precisa neste momento. Quando ficamos a saber sobre este concurso, que é o Criatec Academy, olhamos como uma oportunidade para não só buscar parceiros para materializarmos este projeto, como também buscar mecanismos de entregar este projeto de forma a mais profissional possível. Acerca do coaching, eu acho uma iniciativa muito boa. É um momento único em que podemos aprender, na verdade estamos a aprender, a elaborar um bom plano para os nossos projetos. Estamos aqui como indivíduos e cada um de vocês vai ter essa oportunidade de preparar uma apresentação, de fazer essa apresentação e receber feedback aqui dos colegas sobre como é que foi, o que é que custaram mais, o que é que custaram menos, o que é que devia ser melhorado. E falamos que nós devíamos falar também aqui de algumas técnicas, de alguns meios, do tema da logística. Eu faço uma avaliação positiva, nos dois dias do workshop, na medida em que nós somos empresas que dominamos a técnica do fazer, mas para levar um produto até um cliente final existem vários processos, mais do que o produto acabado e é preciso dominar este processo. Posso dizer que essa edição do Criatec, que é basicamente o terceiro projeto do Criatec, porque tínhamos Criatec 1 e 2 e agora temos Criatec Academy, foi muito interessante porque houve uma mudança na abordagem. Nas Criatecs passadas, o que fez foi que os criativos fizeram os pitches e depois ganhou-se um prêmio, né? E agora o que acontece é que mudamos de abordagem que os prêmios já não faziam parte do cenário, então foram feitos os pitches, mas diretamente para empresas, clientes interessados nos produtos que os criativos apresentaram. O processo da Criatec Academy para este ano foi bastante interessante, foi um aprendizado constante. Os workshops que foram feitos, todos eles serviram para formar pessoas que não estão habituadas a fazer os pitches e a entender um bocadinho mais do modelo de negócio em que eles seriam possivelmente envolvidos e creio que nesse aspecto a formação foi muito boa. O nosso feedback é bastante positivo, é de satisfação pela criatividade dos produtos que são aqui trazidos. Numa primeira fase, a Câmara de Comércio de Moçambique vai avançar com os criadores criativos da empresa Tuduma, entre aspas. A Tuduma é uma empresa de criação de softwares, porém focada na área de inovação. Entre aspas, é uma plataforma multimídia que se dedica na divulgação de conteúdo cultural, tecnológico, turístico, abrange também áreas de meio ambiente, lifestyle e bem-estar. e a Câmara de Comércio de Moçambique vai avançar. Obrigado.